Mas eu sou nova aqui no YouTube, é a primeira vez que eu tô fazendo live no YouTube, e aí eu fico assim, sabe? Mas vamos que vamos, porque eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai pintar esse biscoitinho aqui e fazer ele ficar muito lindo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou usar, claro, obviamente, que eu vou usar esse corante maravilhoso aqui, o corante soft gel da Fab, tá vendo? Que tem várias cores, ai, eu amo demais ter todas essas cores aqui, e a gente vai usar pincéis, que você pode usar o pincel que você tem, tá? Eu falo sempre pra você comprar o mínimo de coisas possível, pra você ganhar dinheiro fazendo seus doces sem investir quase nada. E aqui tá aqui os nossos biscoitinhos, tá? Esses aqui, eu cobri com biscoito amanteigado, eu cobri com pasta americana, e é ele que a gente vai pintar. Então eu vou colocar aqui, vou posicionar aqui o meu celular aqui, vocês não vão mais ver minha cara, que bom, né? Vou colocar aqui pra vocês verem de pertinho. Deixa eu posicionar aqui da melhor forma, pra que vocês vejam. Então a gente vai colocar aqui, aqui estão os nossos biscoitinhos, tá? Separei alguns, coloquei um no palito pra vocês verem essa possibilidade que a gente tem de colocar no palito, e assim você pode criar muitos outros produtos, fazer aquele cachepozinho com pirulitinhos de flores, até fiz um aqui de flores, ó, tem um de flor, e aí o cortador que a gente usa tem, esse aqui é de metal, é um kitzinho da Wilton, mas você pode usar aquele de plástico, ou então tem técnica pra você fazer o seu próprio cortador. O importante é você fazer. Se você não tem um cortador, fica ligado lá, depois me siga lá no meu Instagram, 10 Ideias, e eu tenho um canal aqui no YouTube, mas ainda não tenho vídeo. Eu pretendo colocar uns vídeos aí, e aí eu vou colocar todas essas dicas, vou ensinar você a fazer seu próprio cortador, pra você não deixar de fazer o seu trabalho. Aqui eu coloquei o corante branco, ó, eu usei, já coloquei aqui o corante branco. Eu vou usar, vou colocar aqui nesse biscoitinho aqui, a gente vai precisar do preto, ó, eu sacudo ele, a gente vai colocar aqui o preto, e vamos colocar aqui pra pintar esses biscoitinhos o rosa seco. Vou colocar aqui também, pra gente poder começar o nosso trabalhinho. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, vou colocar o preto, vou colocar também um salmão. Cadê o salmão? Ó, eita, até sujei aqui, gente, porque eu quero ver lá na tela se tá aparecendo a imagem. A gente vai sacudir, e eu vou colocar um pouquinho aqui. Pronto, vamos usar essas cores aqui, e é muito simples. Eu coloquei aqui uma canequinha com água, tá? Água mesmo. Eu uso um paninho, pode ser um paninho, ó. Eu gosto desse aqui, que parece um perfexinho, que a gente é prático, né, e aí você vai tá com limpinho. Eu gosto sempre de ter um úmido, e pego um sequinho, boto aqui perto. E é isso. Então, como eu falei pra vocês, esse aqui é um biscoito amanteigado, e eu coloquei pasta americana, mas você pode colocar o glacê real também. Cortei com a pasta americana, ó, esse aqui é o cortador que eu usei, tá? Então vamos começar a nossa pintura. Então, eu vou pegar um pincel, que a gente chama de pincel chanfrado. Ele é o ideal pra você trabalhar. Eu vou mostrar pra vocês o que que é o pincel chanfrado. Pincel chanfrado é esse, que ele é tortinho aqui, tá vendo? Não sei se você consegue ver, que ele é tortinho. Ó, a pontinha dele é tortinha. Eu gosto dele, mas você... Ah, Déia, mas eu não tenho, não tem problema. Tá? E aliás, gente, eu fiquei tão... Tava tão nervosa que eu tava atrasada que eu nem me apresentei. Eu sou a Andréia Cabral. Eu sou decoradora de festas e confeiteira. E eu sou conhecida aqui na minha cidade, aqui no Rio, pela pessoa que faz a festa inteira. Decoração, bolo, doce, os biscoitinhos, os doces modelados, tudo da festa. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai molhar o nosso pincel aqui na água. Vai dar uma secadinha nele. Vamos pegar com a pontinha mais alta aqui do pincel, ó. Essa parte mais alta. E eu sequei com a mão. Com essa pontinha. E nós vamos contornar, ó. Porque o pincel tem que ficar mais deitadinho, tá vendo? Porque aí ele faz esse sombreado. Tá vendo que ele tá fazendo um sombreado? Ó. E aí, gente, você vai criar. Eu vou dar umas batidinhas aqui, porque esse eu quero com umas manchinhas. Ó, vou de novo. Vou naquela beiradinha. E vou fazer. Ó, tá vendo que quando você faz assim, ele faz tipo um degradêzinho. Se você achar que não ficou, volta ali, vai e roda, tá vendo? E vou dar umas batidinhas. Nesse caso aqui que eu quero ele com esse efeito. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aí você vem, ó. Faz esse contorninho. E vou dar umas batidinhas pra ficar manchadinha aqui no meio. Aqui nessa parte aqui do meio, não se preocupa muito, porque vai ter o corpinho, né? Da borboletinha. Então, a gente vem com a água limpa. Sempre tem que limpar, tirar o excesso. Faz assim com o pincel e pega com a pontinha. Encosta a pontinha mais alta lá no seu corante. E tá vendo que cores lindas? Por isso que eu sou fã dos corantes da Fábio. Porque só eles que têm essa cor maravilhosa. Que a gente consegue atingir toda essa beleza aqui nos nossos trabalhos. Então, olha. Esse aqui. Agora a gente vai pegar um pincel compridinho. Pra gente fazer o corpinho da borboletinha. Vou pegar esse aqui, ó. Vou molhar lá. Vou vir aqui no corante preto. E vou fazer aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou fazer a cabecinha da borboletinha. E vou fazer o corpinho dessa forma, ó. Eu venho, dou uma apertada aqui. Igual uma carimbada, olha. Dou uma carimbada. E venho subindo, ó. Rodando o pincel. Porque ele vai fazer a pontinha fininha. Tá vendo? É super rápido. E esse pedaço aqui, ó. A gente pode dar mais uma sombreadinha aqui. Ou então, no final. Eu gosto muito de colocar o pozinho, né? Da Fábio. Aquele pó decorativo. Rose Gold ou dourado. Então, dou umas pinceladinhas aqui. Pra fazer um acabamento lindo. Tá? Eu vou fazer outra diferente. Pra vocês verem várias possibilidades. Ó. Agora aqui, ó. Eu quero fazer uma. Que eu vou pegar ali. E aqui na salmão. Ó. Porque aí ele vai fazer no meio. Ó. Na borda ele tá ficando rosinha. E no meio, ele tá ficando salmão. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Porque... Eu não sei se aí a iluminação tá boa. Procurei fazer o melhor aqui, gente. Então, ó. Na salmão e na rosinha. Ó. Vem aqui. É importante vocês molharem. Tirar o excesso. Se não fica muito molhado, ele espalha demais. Ó. Achei que ficou pouco salmão. Não tem problema. Você vai lá no salmão e pega. Tira o excesso. Dá essas batidinhas. Que vai fazer esse efeito aqui manchadinho. Tá? E assim. Como a asa da borboleta é assim. Você pode ficar livre pra criar o que você quiser. Podia misturar outras cores aqui. Agora eu vou só no salmão. Esse... O salmão fica mais alaranjadinho. Dá uma alegria, né? Olha que lindo. Ó. Vou vir dar umas batidinhas. Ah, mas tá manchando onde vai botar o corpinho. Não tem problema. Vamos de novo aqui. Ó. Aqui. Fazendo aquele mesmo esquema. Sempre lavando. Porque se o pincel... Porque a ideia é a cor ficar só aqui na pontinha. Ele vai fazendo um degradê aqui com a água. Se você não ficar lavando. Ele vai tipo... Vamos dizer que tá contaminando esse lado de cá com a cor. Entendeu? Aí perde o degradê. Agora eu quero fazer um... O cor... Um pretinho na lateral. Tá vendo? Quero mostrar pra vocês isso. Ó. Vamos supor que eu queira fazer aquelas borboletinhas que tem uns pretinhos assim, sabe? Que dá aquele destaque, né? Que o papai do céu caprichou quando inventou essas borboletinhas. Aliás, ele capricha sempre. E a gente fica tentando reproduzir tanta beleza que tem na natureza. Olha que lindo. E a gente vai lá no corpinho. Vamos fazer aquela cabecinha. E novamente... Olha, vou chegar mais pertinho pra vocês entenderem. Que a gente dá uma... Eu chamo isso aqui de carimbado. Porque a gente tava com o pincel mais em pé. A gente deita mais ele. Dá uma carimbada, ó. E vem... Trazendo, rodando o pincel pro final. Ficar mais fininho. Ó. Aqui você pode... E outra coisa, gente. Eu fiz ali borrou. Ah, borrou. Não tem problema. Você pode limpar, tá? Pode passar um cotonetezinho. Ou você pode passar o próprio pincel com água. Que ele tipo é uma borrachinha. Ó, você vem com a corzinha de novo lá. Com certo. E tá tudo resolvido. Tá? Vou pegar mais um pretinho aqui. Que eu quero passar só ali na pontinha. Mas eu quero um pincelzinho menor. Vou pegar aqui só pra fazer um contorninho preto, ó. Você tem sempre que lembrar, gente, de cuidar do pincel pra ele não ficar assim, ó. Todo espichado. Esse pincel eu não vou poder usar. Porque esse arrepiado aqui dele, se eu for fazer aqui, ó. Ele vai rabiscar a minha borboleta. Então você tem que preservar o seu pincel. Guardar com cuidado. Lavar ele bem lavadinho. Pra não ter esse tipo de problema. Entendeu? Então aquele pincel ali. Ó, eu gosto... Tá vendo esse dedinho aqui, ó? Eu gosto de apoiar ele no biscoito. Porque ele serve igual compasso. Ele te dá um apoio. Ó, eu vou fazer assim, ó. Um contorno. Tá vendo? Quando você faz isso aqui. Ah, mas eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu não tenho coordenação motora. Consegue sim. Isso aqui é treino. Você pega um papel. Pega aqui o corante da Fábio Maravilhoso. E treina. Ó, você treina. Lembre-se de apoiar esse dedinho. Que isso vai te ajudar muito. Tá? Isso aqui é fundamental. Olha. Então você pode fazer os risquinhos assim. Vamos fazer outro. Deixa eu botar aqui pra vocês ficarem admirando as nossas borboletinhas. Que vocês podem fazer isso aqui, ó. Fazer o contorninho também dela. Ah, eu quero fazer uma borboleta preta e branca. Quero contornar primeiro e depois só espirrar. Você vem aqui, ó. Você pode desesperar. Aí tem que esperar ela secar. Se você quiser pintar, essa que você contornou de preto antes, você tem que esperar secar. Pra você pintar em cima. Senão apaga essa pintura. Ou então você deixa pra fazer esse contorno só no final também. Ó, a gente faz a cabecinha. Ó, aquela carimbadinha. Uma reboladinha aqui. Uma carimbadinha. Vem descendo e roda pra fazer o finalzinho. Vamos fazer uma com branco também. Pera aí. Com preto, com branco. Vou misturar aqui de novo. Ainda vou pegar um pouquinho de branco. Ó. Ó. Nas três cores. Aqui, gente, você pode criar. Criar inúmeras possibilidades, tá? Você pode pegar imagens de borboleta e tentar reproduzir também. O céu é o limite. Você pode tudo. Não fica só presa a copiar outras pessoas. Ah, é porque fulana faz biscoitos lindos. Você pode se inspirar lá. Mas busca criar. Tira da sua cabeça. Porque, às vezes, você vai criar uma coisa muito mais bonita. E você só vai ter essa possibilidade se você acreditar em você. Às vezes você... Ah, teve algumas pinturas que eu fiz. Que eu sou artista plástica. Já teve quadro que eu fiz que tava lindo, maravilhoso. E aí eu derramei a tinta em cima. Falei, caraca, e agora perdi tudo. Chorei tudo. Sabe o que aconteceu? Depois eu fui lá e tive que consertar o erro, né? Tive que corrigir. E ficou muito mais bonito. Eu tenho um quadro lá na minha sala que eu não tive nem coragem de vender ele. Que eu adoro. Que foi exatamente isso que aconteceu. Eu derramei um... Eu fui tirar a tampa da tinta e deixei cair em cima do quadro. E fez uma lambança. Uma tinta branca fez uma lambança. Aí, aquela tinta que caiu, eu transformei num detalhe do quadro. Pois ficou o detalhe mais bonito do quadro. Pode acreditar, gente. Você vê real. Real e oficial. Vou pegar um pouquinho do preto aqui, ó. Pra mostrar que a gente também pode fazer isso, ó. É que o ideal é que eu tô fazendo aqui ao vivo. Não tô esperando secar. O ideal é esperar primeiro secar o de baixo. Pra depois você vir com o de cima. Eu gosto muito de colocar preto nas coisas, sabe? Eu acho que dá um... Um tcham. Tipo aqui. Eu gosto muito de colocar preto. Mas achei que ficou demais. O que eu posso fazer? Eu posso esperar esse preto aqui secar. E colocar um brilho. Um dourado. Ou um branco. Ou outra cor em cima. Não tem problema. Só tem um detalhe. Eu tenho que esperar secar. Porque se eu ficar passando aqui, ele vai ficar retirando. Entendeu? Entenderam, né? Porque tem várias pessoas aí. Tá vendo? Se eu ficar passando aqui agora, em cima. Ele vai... Retirando-o de baixo. Você tá vendo aqui? Eu posso passar um rose gold. Fica lindo. Lindo. Quando coloca rose gold dourado. Aqueles pozinhos decorativos da fábrica. Já, já. Vou pegar ali que eu esqueci de trazer. Ó. Ah, falta o corpinho. Vamos pegar o corpinho. Então... O corpinho dela. Bom, gente. Eu tô aqui no perfil da fábrica. Não é demagogia. O que eu vou falar pra vocês. Pra mim. É o melhor corante que a gente tem. As cores são muito vivas. Os corantes... É... Geralmente, a gente tem que fazer mistura. Pra atingir a cor que a gente quer. E a fábrica já possui as cores mais maravilhosas do mercado. Eu posso garantir isso pra vocês. Garantia. E eu vou combinar com eles. Pra gente fazer uma live super especial. Ensinando a pintar flores. Em bolos caseirinhos. Enfim. Vou mostrar pra vocês depois. A minha ideia. E vocês vão ver que é muito legal. Ó. Esse aqui tá no palito. Tá? Eu vou fazer... De uma forma diferente. Esse. Eu vou... Eita. Eu exagerei aqui na quantidade de preto. Lembrando que a gente pode fazer isso. O ideal é esperar secar um pouquinho. Tá? Não é secar a hora e secar. Não. É só um pouquinho. Uns minutos. Porque a gente não tem esses minutos aqui. Então, vou só mostrar o processo pra vocês. Poderem depois reproduzir com calma aí. Fazer experiências. Tá? Eu sugiro que vocês peguem... É... Um pedaço de... Papel mesmo. Ou de pasta americana. Abram. E façam esses testes. Se quiser, corta com o portador. Façam vários testes. Porque dá pra você exercitar bastante antes de ir já direto... Pra fazer o seu doce. Ó. Tá vendo? Outra ideia. Outro jeito de fazer. Você pode fazer um manchadinho no meio. Isso aqui, gente. Como eu falei... Ó. Eu me distraí aqui. Virei. Não coloquei na ponta. Ó. Quando o pano já tá sujo assim, ó. Não... Ele tem que ser lavado. Porque a vantagem desse paninho aqui é que ele pode ser lavado. E a água também. Ó. A água já ficou muito preta. A gente tem que trocar por uma água limpa. Tem sempre que tá atento a isso. Que isso é fundamental. A água sempre tem que tá limpa. Porque a cor vai contaminar... Ainda mais o preto. Ela vai contaminando... Né? A pintura. Ó. Eu já lavei aqui. Por quê? Porque sujou um pouquinho ali de preto. E importante também, gente. Ó. Não pode fazer com o pincel assim. Ele tem que tá deitado. Porque aí ele faz aquele degradê que eu falei com vocês. Ó. Contaminou muito ali de preto. Aí a gente vem... Lava. Vem de novo na cor. E vem e faz. Ó. É isso, gente. Olha quantas cores maravilhosas que tem aqui dos corantes da Fábio. Olha quanta coisa linda você pode criar. Quantas maravilhas. Bom. Eu sou fã, né? O que que tá acontecendo aqui? Eu tô... Tá retirando o preto. Como eu falei pra vocês. O ideal era esperar secar. Mas aqui não acabou, não. Ainda tem o douradinho. Que eu gosto muito de colocar. Porque eu adoro um brilhozinho. E sério, gente. Esse corante. Rose gold. Da Fábio. Dourado, dourado, aquele ouro... Todas aquelas cores, né? Dourado, ouro egípcio, ouro rico. Todas elas. A gente fica até em dúvida qual que é mais maravilhosa. Eu fico em dúvida na hora de criar os meus doces. Qual que eu vou escolher pra ficar mais lindo. Qual que eu vou eleger, né? Porque na verdade é isso. A gente vai eleger. Você pode também pegar um pincelzinho mais durinho. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Pra mostrar uma técnica legal pra vocês também. Pode ser com uma escova de dente nova, né, gente? Que você use só pro artesanato. Pelo amor de Deus. Você pode vir, ó. Pega aqui, ó. A cor que você escolher. E você faz isso, olha. Você pode fazer isso, ó. Ó. Dá umas espirradas. Aqui, na verdade, eu tinha que ter feito isso antes de fazer o corpinho da borboleta, né? Mas tudo bem. Aí você pode dar umas espirradas. Vou pegar um pouquinho de... E pode fazer isso também com os brilhos. Aí, se você for apressado e tiver feito assim antes, o corpinho simples, você vem por cima e faz novamente o pretinho. Não tem problema. Ó. Vai lá. E conserta isso. Agora eu vou pegar lá o corante, o pozinho de decoração pra colocar aqui, gente. Enquanto isso, vocês fiquem aí olhando essas coisas maravilhosas aqui. Rapidinho, eu vou pegar ali o corante. O douradinho. O douradinho. Deixa eu pegar no pozinho. Tiraram no pozinho. As minhas ajudantes tiraram da caixinha. Entendeu? E aí, complicou. Mas tudo bem. Deixa eu pegar um outro pincel aqui, ó. Pra gente poder... Voltei. Então, eu peguei aqui agora esse aqui. Peraí, deixa eu tirar esse aqui. E... Aqui, ó. Esse aqui maravilhoso. Pó para decoração dourado rosinha. Que eu amo. A minha paixão é essa cor aqui. Eu... Se eu pudesse, eu colocava isso em tudo. Mas também adoro dourado. Todos, todos. E aí, eu vou colocar aqui num potinho. Vou diluir, ó. Com álcool de cereais. Solução alcoólica neutra. Que eu... Diluo com isso aqui. Pra facilitar a minha vida. Eu não gosto muito de usar o pó puro. Eu gosto... Eu uso sempre com esse... Com essa solução aqui, ó. Solução alcoólica neutra da Fab. Eles são tão perfeitos que eles já... Já que é pra fazer... Vamos fazer tudo. Que é pra pessoa ficar toda equipada. E aí, gente. É aquilo. É o limite também. Você pode fazer aquilo que você fez ali de... Espirrar. Igual eu fiz aqui, ó. Pode espirrar. Pode fazer assim, ó. Também. Dá uma... Que assim ele dá uma espirrada mais grossa. Tá vendo? Maior. As gotas maiores. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se tá dando pra ver aí o brilho. Eu adoro esses efeitos assim. Porque eu acho super artístico. E hoje em dia, gente. As pessoas estão procurando cada vez mais o produto que eles chamam de handmade. Né? Que brasileiro adora imitar coisa de americano. Produtos feitos à mão. Então... Tá essa moda de handmade. É... E isso daqui... Agrega valor ao seu produto. Quando você coloca... Ó. Vou dar uma espirrada nesse aqui também. Vou ver. Eu adoro esses efeitos assim. Bem... Bem tipo mancha, sabe? Porque a borboleta tem muito disso mesmo. Dessas manchinhas. E também a gente pode fazer uns risquinhos. Com a mão. Vou pegar aqui esse pincelzinho aqui. Que tá bonito. Tá bom. A gente pode fazer... Umas... É... Bolinhas. Pode fazer uns detalhes assim. Ó. Uns risquinhos. Nossa. Eu peguei muito aqui. Pode fazer uns risquinhos. E aí, gente. É isso. Vocês podem criar. Tá? Criar, criar. Porque pra mim... Eu acho que a gente... Tem que dar às vezes a nossa imaginação. E não fica com medo de... Tentar, gente. Não fiquem com medo. Porque é o que eu falei. Às vezes uma coisa que você... Ai, tô com medo de tentar. E você faz e vê que o resultado ficou melhor... Do que se você tivesse... Simplesmente copiado... Uma imagem de uma revista. Do Pinterest. Ou de outra referência. De outro colega de trabalho. Né? Eu gosto de me inspirar sim. No trabalho das pessoas. Tá? Não vou dizer pra vocês que eu não gosto. Não. Gosto. Acho importante pra gente estudar. Pra gente ver. Até pra gente ver o que a gente não quer fazer. Né? Porque quando a gente vê o trabalho dos outros... Também às vezes a gente vê... Nossa. Então a gente não quer... Não quero fazer assim. Assim eu não quero. Então a gente também consegue ver... O que a gente não quer. Então a gente pode fazer assim. Ó. Com os risquinhos. Igual eu fiz com preto. Fazer com douradinho. Com rose gold. Aliás. Você pode criar várias ideias. Ó. Aquele contorninho que eu fiz com preto. A gente pode fazer com esse. Aqui. É isso, gente. Eu amo. Essas borboletinhas aqui. Não deixem de me seguir lá no meu Instagram. Eu coloco sempre vídeo lá. Eu coloquei o vídeo dessa borboleta que eu pintei lá. Dá uma olhada lá. Que lá tem outras opções também. Ó. Vamos supor aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui de diferente. Fazer aqui na parte de baixo. A parte de cima tá com preto. E aí você pode criar. Pode fazer bolinha. Ó. Pode fazer bolinha. Umas pingadinhas assim. Aleatória. Podia fazer pinguinhos pretinhos. Manchinhas. Pronto. Tá pronta nossas borboletinhas. E hoje é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Fiquem ligados aí. Porque eu quero muito mostrar mais coisas. Quero mostrar uma técnica nova que eu tô desenvolvendo aqui. Uma pasta de chocolate. Pra gente fazer modelagens. Flores modeladas. Tudo com corante. É claro. Da fábrica maravilhoso. Que eu amo. Que eu super indico. Tá, gente. É isso. Boa noite. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí no comentário. Tá bom? E não esqueça de me seguir. Dez ideias. Um beijo. Tchau.